Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Roco e hoje é dia de mais uma casa aí dos filmes, do cinema, não sei mais o que, isso mesmo. Sim, gente, sim, bora de casinha bem gostosa, tá? Eu tô trazendo, inclusive, aqui em Brindleton Bay, essa casa já tá pronta faz alguns dias, mas eu acabei colocando umas outras ali na frente, assim, que eu tava na inspiração, eu não sei mais o que, e veio a casona lá, Dream House, e essa aqui foi ficando, mas agora chegou o dia dela, pelo amor de Deus. Ó, gente, é óbvio, antes de falar da casinha aqui, explicar tudo sobre o filme também que originou ela aqui, que, inclusive, nunca vi na vida, mas quero falar sobre isso também, tá? Mas vamos lá pro momento de convite pra você que não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, vem com tudo e se inscreve, pra não perder mais nada, óbvio. Gente, se inscreve, tá? E se puder deixar um likezinho aí no vídeo, vai me ajudar horrores também, deixa um comentário, gente, nem que seja uma vírgula, gente, deixa uma vírgula, deixa um emojizinho, qualquer coisa que ajuda um montão aí, tá? Agora vamos falar, gente, alguém, nesse momento, pausa o vídeo aí, se você for essa pessoa, você sabe de que filme que é essa casa aqui, tá? Quero saber aí, deixa nos comentários, ó, Roco, pausei o filme e eu sei, o filme é tal, tá? Porque eu nunca vi esse filme na minha vida, mas eu já vi essa casa aqui trilhões de vezes, o nome do filme, gente, é, em inglês é Practical Magic, e é Da Magia à Sedução. Olha o nome que traduziram, né, pelo amor de Deus. Esses dias eu tava falando aqui com você sobre as traduções dos pacotes do The Sims aí, né, que às vezes não tem nada a ver com o pacote e tal, não sei mais o quê. E agora esse aqui é mais um, né, gente, Da Magia à Sedução. Eu até fico meio perguntando se não é um filme, talvez assim, uma coisa meio que, sabe, com restrição de idade, uma coisa assim, não sei, até talvez seja isso o motivo de nunca ter passado, quer dizer, de eu nunca ter visto ou ouvido falar na Sessão da Tarde, né, não sei, gente, qual que é aí até a recomendação de idade pra esse filme, mas eu quero saber de você, gente, pelo amor de Deus, tá? É um filme ali dos anos 90, é mais exatamente ali 1999, e eu quero saber aí se vocês já ouviram falar ou já viram esse filme passando na TV aberta, tipo, uma Sessão da Tarde da Vida, tem aquele outro lá que passava no SBT, gente, como é que era o nome? Era Sessão de Cinema? Cinema em Casa, né? Cinema em Casa, esse aí era os mais proibidão, né, gente? Esse aí passava um filme mais louco, tipo, um Beetlejuice da Vida, uma coisa assim. Mas realmente, gente, eu nunca vi um filme em compensação essa casa aqui, eu já vi trilhões de vezes, né? Acho que toda vez aí que a gente dá uma pesquisadinha, assim, Casas Vitorianas, lá pelo Pinterest, pelo Google também, né, e a gente vai um pouquinho mais a fundo ali, nem precisa ir muito não, nas pesquisas, a gente vê um monte de foto dessa casa e eu vou deixar uma foto dela aí, tá, gente? Essa é a casa, então, do filme Da Magia à Sedução. Tem as fotos da casa mesmo em si, né, do cenário, digamos assim, eu acredito que seja uma casa real, na verdade, mas tem também, muito facilmente, que a gente encontra as fotos de uma maquete dela, que eu vou deixar foto também, tá? Que são ainda mais fáceis da gente perceber os detalhes da casa, perceber ali como que é a divisão dela, assim, sabe? As paredes e tudo aquilo, os detalhezinhos também do jardim, daquela coisinha. Então, eu acabei me baseando muito mais por essa maquete aí do que pelas fotos em si. Eu dei uma recorrida nela ali, óbvio, né, porque, né, precisei ali, assim, pra ter uma noção. Até na maquete a gente não consegue, né, ter todos os detalhes, como, por exemplo, jardim, coisas assim. Mas em relação à divisão, tudo o restinho ali, gente, janela, sei lá, a parte ali do jardinzinho que fica bem na frente dela também, que eu nem comecei a fazer, mas vocês já viram na nossa entrinho. Isso ali tudo me baseei bastante nas fotinhos da maquete. Inclusive, que maquete mais linda, né, gente? Já pensou ter uma maquete dessas? É como tu ter uma speed build. Uma speed build não, né, mas uma casinha do The Sims na vida real, cara. Que coisa fofinha. Eu dei uma pesquisadinha no filme ali, eu vi que ele é com a Sandra Bullock e com a Nicole Kidman, gente. Elas estão ali protagonizando as duas, assim. E pela sinopse, deu pra ver, realmente, né, tem tudo a ver com essa coisa de bruxaria, assim. É bem aquele típico filme dos anos 90, assim. Lembra até bastante, eu acho que não tem nada a ver, assim, e tal. Mas lembra um pouquinho aquele ar, assim, de abracadabra, né, do Ocus Pocus lá. Que é já um filme bem mais Halloween, aquela coisa, a bruxa má, né. Esse daqui é aquela coisa, assim, da bruxa boa, né. Até pelo nome dá pra ver, né, Practical Magic, que é a magia prática, né. E se eu não me engano, até, é o nome de um dos sábios, né, que ensina... Não o nome do sábio em si, mas, digamos assim, da magia que ele ensina lá no nosso reino da magia, aqui do The Sims, né. A magia prática, ela é aquela magia que é mais, assim, pra ajudar nas coisas de casa, nos afazeres. Tipo, sei lá, lavar uma louça, cuidar do jardim, ou então, sei lá, tirar a poeira, varrer ali, assim. Ou conjurar uma comida, alguma coisa, sabe, que vai ajudar no dia a dia. Eu acho, sinceramente, inclusive, que é o meu tipo de magia que eu acho mais bonitinho que a gente tem aqui no The Sims, porque a gente consegue aproveitar um monte dele, né. É o que mais acaba se utilizando, assim, no dia a dia, porque realmente ele facilita a vida do nosso sim. E, às vezes, a gente não tá afim de botar o lixo lá, e não sei mais o quê, e ter que limpar alguma coisa, vai lá, dá um aceno com a varinha, aí tá tudo feito, tá tudo, né, tudo de uma forma bem mais prática, assim. É uma que a gente acaba utilizando bastante, acho que até por isso que eu sou bem fã, sabe. Tá, mas vamos lá, pelo que dá a entender ali, elas são bruxas boas, né, como eu falei, dá magia prática, tudo isso, até por conta da casa, né. É uma casa toda clarinha, assim, que passa aquele ar de pureza, não sei mais o quê, com um monte de flor e bosque e tal, e blá, blá, blá. Então, ela passa já essa coisa assim, eu não acredito que sejam as bruxonas malvadas, assim, que tem porão e não sei mais o quê, né. Acontece que uma delas ali tem um namorado, aí o bendito do namorado bate as botas, e elas estão renegando a família bruxa delas, assim, elas não querem saber de bruxaria, não estão a nada afim disso, pelo amor de Deus, gente, quem que faria isso, né. Imagina tu ser bruxa e tu renegar isso tudo, cara, por favor, por favor. E daí, gente, por conta do batimento de bota ali do marido, do namorado de uma delas, elas acabam tentando, assim, realmente aprender sobre magia pra trazer ele à vida de novo, e não sei mais o quê, e aí que o filme deve se desenrolar, deve ser uma carinha, assim, meio também tipo de comédia romântica, bem provável, né. Eu dei uma pesquisada, vi também ali as fotos do filme, não aparece muita coisa da casa, né, porque a casa é mais uma coisa à parte, assim, ela não é um grande, né, sei lá, uma grande protagonista aqui, mas uma coisa que chama atenção é que tem uma cena que elas estão utilizando aquela roupa bem característica, assim, tipo, até meio estereotipada, quer dizer, meio não, bastante estereotipada, da bruxa de chapéu bem pontudo, preto, e com uma aba gigantesca, gente, o tamanho da aba daquele chapéu ali, certamente, tá, tu consegue ficar, assim, ó, ir pra chuva e ele não vai cair uma gota d'água em ti, não. Mas, sinceramente, no fim das contas, deve ser um filme muito gostosinho de se assistir, assim, até por conta daquela temática, né, e aquela, não temática, mas a carinha também, bem carinha do filme dos anos 90, com aquela câmera, assim, né, mais antiquada, com a gravação, assim, mais granuladinha, o cenário também bem bonitinho, assim, né, uma coisa mais campestrezinha, e é óbvio que pra seguir nesse cenário mais campestrezinho, essa coisinha mais gostosinha, eu tinha que fazer essa casa aqui nessa bendita dessa cidade que é Brinditobé, né, gente, a nossa Brinditobézinha bonita ali, ó. Eu tô fazendo aqui no lote da família Harmonia, eu chamo de Harmonia, mas acho que é Harmonia, e a gente não faço ideia, tá, mas é o Brent e o Brent Harmonia, lá são eles mesmo. Mas é aqui na casinha dele, gente, o nome tá ali em cima, ó, é uma boa casa. É um lote 40x40, é um dos pouquíssimos, se não o único 40x40 que a gente tem aqui no jogo, é um tamanho maravilhoso, eu amo, eu queria que a gente tivesse mais 40x40, porque é aquilo, né, se a gente quiser inverter a frente da casa, a gente consegue tranquilamente, porque ela não vai ficar torta, não vai cortar um pedaço, né, como aconteceria, por exemplo, com um 30x40, um 30x20, coisa assim, né, então é um lote gostosinho, gente, a gente poderia ter mais tamanhos assim, né. Agora, vou ser bem sincero com vocês aqui, gente, eu não sei ao certo onde que é a frente dessa casa. A frente que eu considerei aqui é justamente essa que vocês estão vendo agora, tá, tu entra pelo jardinzinho ali, atravessa essa partezinha com as cerquinhas do jardim, da plantaçãozinha, e daí entra pra casa ali, tá? Pra mim é meio que isso aí, mas eu vi também ali umas outras interpretações que a frente da casa é, na verdade, a lateral, a outra porta que eu vou colocar ali, que é onde passa a outra ruazinha ali até, e aí que tá, tá, a facilidade novamente de um lote que é quadradinho, 40x40, vocês vão poder trocar a frente da casa aí, se vocês perceberem que eu estou fazendo coisa errada e tal. Troca a frente da casa, a gente coloca, rotaciona o lote ali e bota a frentezinha dela pro lado certo, tá? Mas eu acho que esse ladinho aqui, ele ficou bonitinho, sabe, gente? Só que realmente essa parte de ter o jardinzinho ali, fazer parte da entrada da casa, eu achei um pouquinho diferenciado e tal, sabe? Mas ficou legal, mesmo assim eu acabei gostando. Bem, já que eu estou falando desse bendito, desse jardim aí então, né, vocês viram que eu coloquei muitas plantinhas ali enterradas, assim, nas jardineiras, e pra fazer de conta que já tem plantinha plantada ali e tudo aquilo ali, tá, gente? Mas caso vocês queiram utilizar essas jardineiras de modo que elas fiquem funcional, é só vocês excluírem todas essas plantas que eu coloquei ali como gambiarrinha, assim, e tal, sabe? Tira tudo isso ali, gente, e planta as sementinhas de vocês que vai ficar bem legal, meu, vai ficar bonito, vai contribuir bastante. É a primeira vez que eu vejo, assim, uma casa, que eu faço também uma casa, que o jardim é todo na frente dela, né? Como eu falei, não sei se essa aí é a frente mesmo, né? Mas eu estou considerando. Mas é a primeira vez, eu achei bem diferenciado, assim, ficou bonitinho, e dá pra contribuir mais ainda plantando umas flores ali, vai ficar bonita a coisa. Essa casa aqui realmente ela é pra quem gosta de uma gardenagem ali, né? De botar a mãozinha na terra, aquela coisa assim, porque ela tem a estufa também que é anexa à casa, que nem vocês viram ali, né? Fiz um telhadinho bonito pra ela também, utilizando o mod Tool, né? Com as ripinhas lá também, do Vida Campestre. Lembrando, né, pessoal, não precisa ter o mod Tool pra baixar essa construção. Não precisa de CP também, ela não tem nem um CPzinho, tá toda livre aí na cara e na coragem, pra vocês baixarem e jogar todos os ornamentos ali de telhado, tanto da estufa quanto do telhado, que eu botei ali na frente da casa também, aquele ornamento que vocês me viram construindo ali. Foi utilizando o bendito do mod Tool, né, gente? Esse mod que salva a nossa vida ali pra fazer todas as gambiarrinhas ali, mas nem esquenta, gente. Ela vai completinha, sem nenhum download sobressalente aí. Olha, eu procurei um monte do interior dessa casa aqui pra ver, sabe? Se eu tinha uma planta baixa, alguma coisa assim, pra poder me basear pra ela. E não tem, gente. Não tem nada, tá? Até uma coisinha que pode meio que corroborar aquilo ali assim, pra talvez não existir essa casa aqui. e ser uma casa simplesmente montada pro cenário do filme ali e depois, né, sei lá, se desfizeram da casa. Não sei, gente, sei lá. Às vezes pode até ser uma maquetezinha, né, que nem Hogwarts, por exemplo. Tem uma maquete gigantesca pra fazer as cenas, assim, que passam por fora do castelo e tal. Vai que essa casa aqui não era uma maquetezinha. Não sei, eu não faço ideia. Mas talvez então, né, quando não tem, assim, fotinhos da planta, baixe, não sei o quê. Ou é porque o dono não deixou tirar as fotos, ou é porque ela realmente pode ser que seja somente um cenário. Aí, nessas horas, a gente faz o quê? A gente segue o coração, bota a mão no coração assim, gente, e vai com tudo. Imobília e divide os cômodos do jeito que o nosso coração mandar mesmo. Tá? Vamos nesse jeitinho aí, meu. Vocês estão vendo que eu tô fazendo a parte da cozinha aí, que foi, sem dúvida, o meu cômodo preferido. Eu amei demais, justamente por conta ali da estufa. Eu já fiquei imaginando vocês plantarem ali vegetais. Nesse aqui não é... Não vai ser florzinha não, tá, gente? Planta vegetal ali, umas hortaliças, algumas coisinhas assim pra vocês utilizarem de tempero. E até ali, ó, pra fazer as coisinhas ali na cozinha de vocês, gente. Uma cenoura, uma batata, uma coisa assim. Vai ficar legalzinho. Melhor ainda, se vocês colocarem nessa construção aqui, gente, o traço de lote associado lá de vida simples. Que é aquele traço que a gente recebeu com o Vida Campestre. E que a gente precisa ali botar, de fato, a mão na massa se a gente quiser encher o pandunho, né? Gente, resumidamente é isso mesmo. Mas ele é o traço que tudo que a gente vai consumir ali e produzir na cozinha, né? Fazer uma torta e tal. A gente precisa previamente ter esses ingredientes, seja os ovos, o leite, ou ali alguma coisa que seja plantado também, alguma fruta assim. Também, óbvio, a gente pode recorrer e ligar lá pra vendinha lá que eles trazem pra gente, né? Pra trazer farinha, açúcar, até porque isso aí, infelizmente, a gente não consegue produzir em casa, né? A farinha, o açúcar, coisas assim. Não tem como, né? Seria muito legal se desse. A carne também a gente não consegue, então tem que comprar a carne. Eu acho muito legal. Isso aí é uma forma de gameplay, assim, que acaba deixando a gente mais até, sei lá, a gente fazer a gente se desafiar mais. Esses dias eu vi o pessoal no Facebook comentando e pedindo dicas, assim, do que fazer pra a gente não enjoar tão rápido do jogo. A gente ter uma gameplay um pouco mais demoradinha, assim, sabe, que não vai ser aquela pai, tá? E a gente já tá no máximo. E essa é sempre a melhor dica, pessoal. A gente criar desafios no jogo. Não desafio de fato, tipo, por exemplo, desafio das décadas ou Not So Barely ou alguma coisa assim, mas criar um desafio próprio ali, independente de qualquer temática que a gente esteja jogando. Por exemplo, não utilizar o Motherload, não utilizar nada disso, assim, pra ganhar dinheiro, sabe? Até não tentar facilitar o dinheiro, por exemplo, assim, eu sei que escrever livros dá muito dinheiro aqui no The Sims. Não vou escrever livro. Para, deixa o livro quieto lá. Não faz nada, nem olha pra cara do livro. Deixa quietinho assim, sabe? Então a gente tentar evitar essas coisas que facilitam, que a gente já sabe que facilita e tal, porque isso vai deixando o joguinho, assim, até fazer com que ele dure mais tempo mesmo. Olha aí, ó, vocês estão vendo aí, né, que eu estou utilizando demais as baguncinhas do kit novo, né? Falei pra vocês que eu ia utilizar muito mesmo e independente da casa. Qualquer estilo de casa dá pra utilizar, né? A minha Dream House, a última lá, a Casa na Neve, gente, também utilizei um monte e era um estilo completamente diferente desse aqui. E essa aqui também, novamente, vocês estão vendo que dá pra aproveitar demais. Eu coloquei bastante bagunça nela e deu uma carinha tão bonitinha, sabe? Isso contribui muito, né? No segundo andar, né, nem comecei a fazer ainda, mas já vou cantar a pedra aqui pra vocês. A gente vai ter três quartos, pessoal. Três quartinhos pra essa casa aqui. Fiz um quarto, assim, que é pra ser mais ou menos o mais trabalhadinho, que eu sempre coloco na minha cabeça que é o quarto principal. Depois vai ter um quarto também de casal, mas aí eu coloquei como sendo, talvez, um quarto de hóspedes, alguma coisa assim. E botei um quarto de criança também, pra caso vocês queiram ali ter uns filhinhos, uma coisa assim, ou já tenham, né, na família de vocês crianças, dá pra transformar tranquilamente em quarto de idosinho ou quarto de bebê também. Na verdade, em qualquer coisa, né? Vocês podem transformar aí, tá? Fiquem, assim, à vontade pra fazer qualquer alteração nas casas, sempre. E, dito isso, antes de ir pro nosso momento de entrega das chaves, eu quero deixar um mega de um convite aqui pra vocês. Mais um, né? Mais um convite. Que nesse sábado e domingo a gente vai ter live como sempre. Só que o tema da live de sábado ali, ela mudou, tá? A gente vai ser live de Reformando os Mundos pra finalizar de vez o nosso save, o Ultimate Save, está saindo. Ele tá mais perto do que nunca. faltam somente um subúrbio e meio pra gente terminar ele. Então, na live de sábado, vai ser live de save também. Aí, só pra garantir o término dele com tudo aí no nosso fim de semana já. Meu Deus, eu não estou nem me acreditando. E, pelo amor de Deus, vocês não percam essas lives. Lembrando que elas vão começar sempre no mesmo horário, às sete da noite, e vão até às vinte e duas horas. Então, já marca na agenda aí, gruda com a gente, tá? Muito provável que no domingo ali a gente vai fazer a nossa live zona de revisão do save todo, onde a gente vai passar por tudo, assim, e ver o que mais dá pra acrescentar e o que talvez a gente pesou a mão e dá pra retirar ali também pra deixar tudo bem polido pra vocês. Não vai ser nada demorado, a gente vai tentar passar por todos os mundos, assim, em uma live só, só pra dar uma revisitada mesmo assim e ver o que dá pra melhorar, tá, pessoal? Lembrando também que assim que terminar, daí finalizar o nosso save, eu vou gravar um vídeo aqui no canal, tá, trazendo ali uma apresentação dos mundos pra vocês e explicando também pra quem não sabe como que é que funciona aí o save, como que coloca o save, o que é que precisa pra jogar no save também, como que vai estar tudo certinho, tá? Então não deixem de ver o videozinho ali também que eu vou trazer talvez na próxima semana, já assim que a gente terminar. Agora sim! Chegou o momento de entrega das chaves. Vamos com tudo, gente. Vamos com tudo. Quero saber quem que é a bruxona que vai comandar nessa casa aqui. Gente, essa casa aqui é... É da Júlia Lessa e Júlia! Gente, a Júlia Lessa Castellain. Olha que sobrenome bonito, Castellain, gente. Me lembra castelo e eu já gosto um monte, né? Júlia Simbora, que é a tua casíssima, Júlia. Olha isso, meu Deus do céu. Esse estilo gostosíssimo aqui, que é uma mescla do vitoriano, até com uma coisa bem campestre, assim. Eu não preciso nem dizer o tanto que eu amo isso, pelo amor de Deus, Júlia. E eu espero que tu goste também, né? Vem simbora, aproveita com tudo a tua casona nova. Aquilo que eu falo sempre, que faz tempo que eu não falo, joga até o assoalho desgastar, tá, Júlia? Venha, venha com tudo mesmo. E fica aqui com os teus cinza, explora tudo que tu puder aqui, viu? E sério, muito obrigado por ser membro do canal. Agradeço muito aí a confiança, o apoio com o meu trabalho também, assim, sabe? Eu fico eternamente grato mesmo. E lembrando todos vocês que querem ser membros do canal, a partir de R$2,99 já consegue. Tenha um botãozinho escrito seja membro logo aí embaixo. Vão ser todos extremamente bem-vindos, como sempre, tá, gente? E é isso, meus avôzinhos. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês aproveitem demais essa casa, gente. Seja bruxo, seja não bruxo, do jeitinho que vocês quiserem. Caso queiram aí pros bruxos de vocês, né? Dá pra tirar as jardineiras ali da estufa e colocar um caldeirãozão ali que vai ficar bravíssimo também, bem bonito, tá? É isso, gente. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele likezinho e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.